Fala galera, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma receita diferente. É uma pizza de atum com abobrinha, tá bom? Que eu chamo de atumbrinha, ok? Então eu vou estar apresentando... Ó mãe, vou estar apresentando todos os ingredientes aqui pra vocês, tanto da massa quanto do recheio, pra gente estar seguindo passo a passo, tá bom? Mãe, aproxima aqui rapidão. Ó galera, tem 1 kg de farinha de trigo, 10 gramas de fermento seco instantâneo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 de sal, 1 ovo, 3 dedos de óleo, certo? E aproximadamente 400 ml de água morna, ok? Aqui vai ser o recheio. Meio pimentão picado, alho a gosto, caldo de legumes a gosto, aqui eu tenho 2 latinhas de atum, atum ralado, tá bom? 2 tomates picados e uma abobrinha média, também picada, tá bom? Pessoal, vou estar fazendo a massa pra depois a gente estar seguindo o próximo passo, ok? Opa, posso subir aqui com a boca, tá bom? Pode, pode abrir. Esse tipo da tesoura. Tudo bem. Ó pessoal, espalha bem, ó. Rapidinho. Pessoal, faça na casa de vocês, é rápido, é fácil, é prático e é uma delícia, tá bom? É sim. Uma delícia, a tumbrinha. Essa é novidade, hein? Novidade boa, gente, faz. Vai ser sucesso. Pessoal, vou estar mostrando como preassar ela, tá bom? Estar mostrando como finalizar ela, tá bem? O açúcar. Primeiro os ingredientes secos, tá bom? Mexe bem. Ó. Ok, pessoal? Agora, o ovo. Aquela verificada pra ver se ele não tá podre, né? Porque se eu pôr podre aqui, rapaz, já era só a pizza. Já aconteceu comigo, mano. Falei, mãe, socorre que deu merda aqui. Ó. Nem tinha o que fazer. Ó. Água aos poucos, tá bom, galera? Vai mexendo, ó. Ó, mexe bem pra que... Eita, nois. Pegue geral a água, ó. Pra massificar. Pegue geral mesmo, ó. Você sentiu que não deu ainda? Você acrescenta mais um pouquinho de água na onde não caiu a água, tá vendo? Não acrescenta aqui, senão dá errado. Na onde não caiu a água, ó. Só um pouquinho mesmo, tá vendo? E mexe essa parte, ó. Mexeu? Mistura agora aqui, ó. Agora é só misturar. Mistura bem. Pessoal, é rápido, é fácil, não tem dificuldade nenhuma, tá bom? É coisa simples mesmo. Não é difícil. É uma massa de pizza simples. Às vezes as pessoas acham que é difícil. Ah, eu não vou conseguir. Não. Ah, mas por que será que as pessoas fazem? Não, a gente tem que tentar. Cara, você tem que tentar. Você tem que ir pra cima. Você não pode desistir sem, ao menos, tentar, entendeu? É isso mesmo. Mesmo tentando. Você deu errado, você tenta de novo. Faz de novo. Uma hora vai dar certo. Ninguém nasceu sabendo. Foi o que aconteceu aqui em casa. Eu e meu pai, a gente não sabia a pista. Vocês têm ideia? A primeira pista que a gente fez, a paz, pôs no forno ali e parecia carvão. Aí o pai, ah, e agora? Eu falei, ah, vamos tentar, pai. A gente foi tentando, foi tentando, foi tentando. E hoje, graças a Deus, eu trabalho com isso. Então, eu tenho minha mochila, minha caixa de refrigerante. Eu sei fazer a massa. Então, eu faço essas pizzas vendendo nos comércios da região. Uma boa dica pra vocês aí, ó. Que estão precisando de uma renda S, que estão precisando trabalhar. Pessoal, a crise tá feia, então não espere algum emprego cair do céu. Vamos pra cima. É isso mesmo. Tem de pré-assada também, né, filho? Pré-assada, rapaz, pré-assada é rapidinho. A gente sempre tem pedidos de pizza pré-assada. Você não tem quase trabalho nenhum. Você vai pegar a pré-assada pro cara, entendeu? Pra pessoa, pro comércio. É. É muito bom, porque às vezes a crise tá feia mesmo, como o Cacá falou. Às vezes a pessoa fala, putz, e agora? O que eu vou fazer? Vamos lá, gente. Vamos fazer pizza, vamos fazer mini pizza. Salgados. A mãe tem um vídeo de canal de salgados aí. É. Nossa, tem muita coisa, pessoal. Não pode ficar parado. É, tem que dar as caras e vambora, que consegue. Ó, vocês que têm dificuldade pra salvar massa, principalmente mulher, ó. Minha mãe faz assim, ó, tá vendo? Faço mesmo. E consigo, dá certo. Cresce, é massa de boa. Agora, pessoal, homem, mais forte, se rasga, ó. Rasga, também faz da mesma forma que a minha mãe faz. Dá uma amassadinha. Dá uma amassadinha. É, dá certo, gente. Agora eu vou dividir a massa, certo? Certo. Já tá, ó. Não tá agudando, né? Não tá colando, né? Tá. Pessoal, a minha respiração é assim mesmo, tá bom? Desde pequeno tem um... Um cansacinho. Um cansacinho. Ah, mas mesmo se não fosse, iria cansar mesmo, porque ficar sovando cansa. Cansa. Cansa porque eu fico. Cansa sim, gente. Mas eu e meu pai sempre tem isso, hein. É verdade. É de criança mesmo, tá bom, né? Ó, agora eu vou sovar. Sovar não. Vou pegar uma sacolinha pra mostrar pra vocês. Tá, bichinho. Tá. Eu tenho suas três sacolinhas, certo? Certo. Você não quer usar essas quatro bolinhas de massa que não vai que... Ah, vamos supor. Ah, fiz quatro bolinhas, mas você vai comer eu e meu marido, ou só eu. Pessoal, rápido, simples, ó. Pegou esse bolinha. Não precisa sovar, tá bom? Ó. É. Pronto. Você vem assim, faz a bolinha. Baixa a mão que a mãe não consegue. Isso. Faz a bolinha, tá bom? É. Pega uma sacolinha. Amassa a sacolinha. Ou põe numa forma, num tapoé. Só não põe coisa de vidro, tá bom? Porque vai ficar no congelador. Você põe no seu congelador. Pessoal, um mês ali de boa. Quando você for reutilizar a massa, você tira ela com oito horas de antecedência, tá bom? Pra que ela descongele e cresça, tá bom? Aí faz aquilo, né, filho? Coloca na mesa enfarinhada, coloca uma forminha em cima e deixa lá oito horas. Oito horas. Tá. Tranquilo. Se caso tiver frio na sua cidade, um pouco mais frio, você deixa mais tempo, tá bom, pessoal? Porque ela precisa crescer. Ó. O que que tá mais? Tem até dificuldade pra amarrar o laço. Amarro esse, certo? Mais aqui. Vou amarrar, ó. Não precisa sovar essa, porque ela vai pro freezer. Entendeu? Certo. Amarrou. Show. Vou pôr no meu freezer aqui rapidinho, ó. Show. Ó. Mãe, põe aqui. Tá. Essa aqui que vai utilizar agora, né? Isso que a gente vai utilizar. Show. Essa daqui eu vou sovar, porque é ela que eu vou utilizar, ó. Tá. Ela vou rasgar, ó. Opa. Vendo? Agora, vou pegar o meu bacinha, só um pouquinho grande. Tá bom? Vou despejar a farinha aqui em cima da mesa, ó. Certo? Meu bacinha é um pouquinho grande só, tá bom? Que em casa nós somos exagerados. No caso aqui é tudo tamanho família. Agora, pessoal, vou fazer o bolinho da massa. Ó. Vou colocar aqui. Certo? Certo. Vou fechar. No mínimo, no mínimo, no mínimo, uma hora e meia, tá bom? Se tiver frio na sua cidade, duas horas, ok? Vamos pro recheio? Vamos lá. Ó, Cacá tá ligeiro hoje, gente. Ó, menino esperto. Fogo, fogo. Certo. Pessoal, não vou usar óleo, tá bom? Porque eu já tenho óleo do atum. Ótimo. Eu vou pôr uns ingredientes aqui. Não fica uma pizza muito oleada. E não vou usar molho, porque eu vou usar o... O recheio com o remolho. O recheio com o remolho, tá bom? O alho. Ó. Vou esperar o alho dar uma fritadinha e já volto mostrando pra você, tá bom? Pronto, pessoal. Ó, o alho já deu uma douradinha. Tá grudando aqui embaixo, tá bom? Vou acrescentar o atum. As duas latas de atum. É tudo, pessoal. Tudo de uma vez. Abobrinha. Lembrando, abobrinha média, tá bom? Abobrinha média, grande, que você preferir, mas com preferência média. É porque aí dá certinho no recheio. Dá certinho. Dois tomates picados médio. Eu não lembro se eu falei no vídeo. Com semente é tudo, né, filho? Com semente é tudo. Pimentão, meio pimentão. Pequeno, meio pimentão pequeno, tá bom? Também. Certo. Mexe um pouquinho, pessoal, ó. Tá vendo? Agora, vou acrescentar o caldo de legumes. Lembrando que o caldo de legumes é a gosto, tá bom? Vocês podem acrescentar sal. O caldo que vocês tiveram mais... Gostarem mais. Gostarem mais. Mas a gente já fez testes. Então, assim, é legal colocar esse. Porque aí fica o mesmo gosto da atumbrinha do cacarão. Fica o mesmo gosto. Fica muito bom, gente. Fica muito bom. Agora, caso vocês não tiverem, aí vocês utilizem o que vocês têm em casa. Porque geralmente a gente usa o que a gente tem na nossa casa, né? Eu vou acrescentar meio copo de água aqui, tá bom? Porque, ó... Isso. Água frutada. Show, hein, gente? Ó. Delícia. Ó. É isso, pessoal. Vou mexer, ok? Vou esperar ela refogar. Quando estiver quase no ponto, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Ó, galera. Já tá no ponto, tá bom? Ó como é que ficou a abobrinha derretida, tá bom? Pessoal, eu deixei no fogo médio, tá bom? Fogo médio. Eu vou tá desligando meu atum com abobrinha, minha atumbrinha, certo? Vou tampar a panela. Quando eu tampar a panela, ela vai esfriar. Então, esfriar, ela vai ressecar um pouquinho mais, tá bom? E vou esperar a minha massa crescer, ok? Cresceu, eu volto terminando o vídeo pra fechar de vez, ok? Fala, galera. Depois de uma hora e meia, voltamos. Pegar a minha massa aqui. Ó, pessoal. Vou usar um rolo de silicone, tá bom? Vocês usem a garrafa de vidro que vocês tiverem, higienizada. Ou rolo que vocês tiverem. Pra gente exagerar, a gente vai usar desse tamanho. Tô usando uma tábua de madeira, que ajuda pra caramba. Se vocês não tiverem, vocês podem abrir na mesa também, tá? Só que com um pouco mais de farinha. E amassa. Ó o tamanho. Um negócio gigante. Show. Certo? Agora, pessoal, vou colocar um pouco de farinha na tábua. Tábua, tábua, velho. Tábua, não é tábua. Ó. Ó. Vou abrir um pouco na mão, que dá pra você abrir na mão tranquilamente, ó. Tá vendo? Ó. Pessoal, lembrando, é rápido, é fácil, é prático. Façam na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Não mesmo. Galera, o que demora mais aqui é a massa crescer. É, que não é tão demorado, se for ver, né? Se você for ver, não. Mesmo porque você tá fazendo uma pra mostrar, mas se não seriam quatro pizzas, porque os outros bolinhos você deixou lá pra congelar, pra gente comer um outro dia. É, comer outro dia, né, mãe? Olha, gente, como ela, não é assim também não, bagunçar desse jeito, viu, gente? Ó. É, né? Ó, pessoal. Tá vendo? Como ela ficou grande? Você acha? Eu já não vou. O filho fica zoando a mãe, você acha? Olha, gente, ficou grande mesmo, tá vendo? Mais pra cá. E foi fácil pra abrir, né? Não tem tanta dificuldade. Não, é rapidinho. Lembrando que o meu fone já tá pré-aquecendo a 200 graus, tá bom? Ok. Tô falando que é de família, quem é que esquece sempre de pegar as coisas? Eu. Isso é de família. Tem lá, pessoal. Peguei esse negocinho meu aqui também, que eu não vou ter que ficar um pouquinho grosso aqui, e se ficar um pouquinho grosso, eu faço isso daqui, ó, tá vendo? Ah, um negocinho de pastel, né? Isso. Ficou um pouquinho grosso. Então, Cacá, se a massa ficou grossa, se a pessoa em casa quiser fazer uma pizza com a massa mais fina, não precisa fazer quatro bolinhos, de repente dá pra fazer cinco. Isso. Ah, legal, porque às vezes em casa tem pessoas que gostam da massa mais grossa, tem pessoas que gostam da massa mais fina. Isso. Então é legal, né, gente? Que aí ao invés de fazer quatro disquinhos, vocês vão fazer cinco. Aí, ó, fica uma a mais, nem uma pizza a mais. É, show. Ai, gente, legal. E os recheios vocês fazem o que vocês quiserem, mas faz esse do Cacá. O recheio é até vocês, franco e queijão. Hum! É, tem um sabor também que breve vou estar postando no canal, que é carne. Hum! Essa carne, é, não conta o segredinho dela não, deixa pra depois. Não posso falar, não é? Ah, essa é boa. Só vou estar usando cheddar, tá bom? Tá. Eu não tenho muita praticidade de colocar o cheddar, tem que ver aqui bem na pontinha, a pontinha tá aqui. Ó. Eu devia ter cortado mais. Não. Depois eu passo novamente, ó. Se cortar muito grosso, você perde muito cheddar. Se cortar muito fino, você passa duas vezes. Então é melhor cortar assim, porque senão fica estranho do outro, né? Isso, fica. Porque se você cortar muito grosso, você perde muito cheddar, pessoal. Na hora de passar a massa, você perde muito cheddar de verdade, ó. Certo, ó. Aí você passa duas vezes, tá vendo? Agora se você cortar assim um pouco mais grosso, você perdeu muito cheddar fino, já dá pra você fazer isso, ó. Legal. Show. Agora eu vou fazer a borda. Vamos lá. Eu sou um pouco devagar. Não é não, não é tão devagar não, gente. Ele fala assim porque ele é modesto. Você pega assim, vou fazer assim, ó. É da maneira que eu sei fazer, tá bom? Ó. Sempre dando uma apertadinha pra não abrir, né? Isso. Sempre você vem com esse dedinho aqui, ó, e aperta. Show. Esse dedinho, aperta. Esse dedinho, aperta. Pessoal, eu vou cortar o vídeo aqui, senão vai ficar muito longo, tá bom? Aí eu volto mostrando a borda. Ó, pessoal, tô acabando já, ó. Demorei mais ou menos... Um minuto, gente. Não passou disso. É. Foi rápido. Eu tenho um pouquinho de prática, mas não desistam de fazer. É legal você aprender a fazer a borda, cara. É muito legal. Olha como fica bonitinho. Primeira vez que eu fiz, eu juro pra vocês, o negócio ficou feio demais. Ficou. Não foi só a primeira vez, não. Demorou um pouco, mas é aquilo lá, gente. Pessoal, tem que tá. É. Tem que ir pra cima, você não pode desistir, tá bom? Não mesmo. Ficou feio, vamos fazer de novo. Ficou horrível de novo. Ficou bonito. Vamos tentar melhorar essa coisa bonita, tá bom? É isso aí. Isso mesmo, filhão. Tá bom. Que tá certo. Agora eu vou passar um trocadinho aqui, ó. O caldinho do... A tubrinha. Põe aqui de canto, tá vendo? Vou pegar o meu pincel e tá no isso. Acho que não precisa não, vai direto. Vai direto, né? É. Molhei meu pincel um pouquinho, passa aqui. Molhei meu pincel um pouquinho, passa aqui. Não tem sobra, deixa eu tentar fazer assim. Ó. 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 Deixa eu mostrar aqui como tá. Passa de novo, ó, pessoal. É só na borda, tá bom? Que eu vou pré-assar a massa primeiro. Pra eu mostrar pra vocês como é que ela fica ela pré-assada, tá bom? Pra o pessoal que pensa em revender a massa, quer deixar em disco, eu vou mostrar o ponto pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como ela fica, tá bom? Ok. Ó. Certo? Certo. Beleza? Vou levar no meu forno. Opa, levar no forno não. Ele vai queimar madeira. Vou colocar na talba, ó. Opa, segura, meu filho. Isso, agora dá ajeitadinha. Pra não ficar torta. Mas também se ficar torta. Vai pro puxo. Vai pro bucho. Ó. Isso é um pouco exagerado. Você fez lá maior que a forma. Fiz lá maior que a forma. Não tem problema. Só dá uma ajeitadinha na lateralzinha, ó. Ó. Ficou um pouco mais que a forma. Pronto. Viu? É, essa bordinha aí. Isso, dá uma encaixadinha aí nessa. Isso, isso, isso. Pronto, pessoal. Ó. Viu? Nossa, que linda. Ficou show. Ela vai ficar meio tortinha na hora que sair. Mas não tem problema. Vai ficar um pouco tortinha. Mas eu não sou nenhum profissional. Não é? O chefe, tô fazendo aqui pra casa e pra compartilhar com vocês, tá bom? É isso aí. Vou levar meu forno. Acende o tente de agra, vou baixar o forno, tá bom? Pra aquecer. Eu não vou falar o tempo exato pra vocês. Por quê? Opa, esqueci de entortar minha forma. Essa é a forma que precisa entortar porque o nosso forno, ele é pequenininho. O nosso forno é pequenininho, então tem que fazer assim. Bem de leve, tá vendo? Ó, pronto. Ok. Pessoal, eu não vou falar o tempo exato pra vocês. Você abaixou? Você abaixou? Abaixei. Que varia muito do forno de cada um, tá bom? Aí eu vou mostrando um ponto pra vocês aos pouquinhos, tá bom? Ok. Galera, é um detalhe muito importante. Eu esqueci de furar a massa. Rapaz, se eu esqueço daqui... Eu lembrei, eu tava conversando agora com a minha mãe, falei, meu Deus do céu, mãe. É, eu esqueci também. Porque aí nascem bolinhas, né? Fazer umas bolhas. É, já tava crescendo, tá vendo? Gente, é super rápido, porque não deu um minuto que colocou ali. Já começou a crescer as bolhas. Ó, eu esqueci, meu. Se cresce... Aí vai ficar feia a pizza. Só dá pra comer, mas é que vamos mostrar uma coisa bonita, né? Ó. Gente, olha que rápido, ó. Já tá quase pré-assado. Deixa eu ver se consigo levantar aqui. Ó, tá quase. Tá quase, tá bom? É, mais ou menos. Ela tá no pingo ainda, mas tá quase. Aqui em cima já tá assadinha, tá vendo? Eu tenho o quê? Um minutinho só. Eu tenho um minutinho de forno. Quase que eu peguei. Queimou, KK? Tentando pegar aqui, ó. Ô, meu Deus do céu. Ó, pegou o forno de novo, tá bom? Tá. Aí agora eu volto mostrando o ponto dela pré-assada. Pronto, galera. Mãe, aproxima aqui. Rapidão. Rapidão. Cuidado pra não queimar os dedos, porque... Rapaz, tem que tomar um cuidado aqui, ó. Como eu te falei. Meu forno é pequeno, tá vendo? Ele entala. Vou deixar meu forno ligado, tá bom? Ok? Pessoal, ó, esse é o ponto da massa pré-assada, tá bom? Vou ver se consigo levantar aqui, sem queimar. Sem queimar os dedos, mas você tá com o garfo, tá de boa. Dá pra ver, mãe? Dá, dá pra ver. Tá pré-assado, não tá? Tá. Tá pré-assado, pessoal, ó. Ok? Pessoal, cinco a seis minutinhos. É assim, ó. Rapidinho no forno pré-aquecido. Uns dez minutinhos antes, tá bom? Agora eu vou rechear. Aqui eu tenho uma mussarela, pessoal. A mussarela é a gosto de vocês, tá bom? Vocês põem ou não põem. É a gosto, eu vou pôr porque eu acho que dá um tchan, eu não tô usando o molho. O molho também é a gosto, se quiser pôr o molho, você põe. Mas aí não vai ficar o atumbrinha do jeito que tem que ser o atumbrinha. É, mas é a critério de vocês, lembra? Porque, assim, o atumbrinha, ele vai o molhinha do atum com a abobrinha. Isso. Então, dá um tchan, gente. Dá um tchan, pessoal, mas... Porque ele foi refogadinho, eu acabeçando o vídeo do Cacá. Vai, fala, filho, deixa. Mas não é um critério, assim, tipo, eu não tô proibindo vocês pôr o molho. É, lógico que não. É da minha maneira aqui, tá bom? Vocês fazem da maneira de vocês aí na casa de vocês. Isso, mas o atumbrinha não vai. Vai só o molho do atum com a abobrinha. Sim, o atumbrinha vai. Olha só. Gente, olha só. Recheou bem, bem, bem recheado. Ó. Tem que pôr tudo, hein? Ó. Delícia, delícia. Cuidado pra mim. Isso. Show. Ó, tá vendo? Show. Agora... Uma ramelinha aí de queijo por cima, só pra ficar ruim. Ô, meu Deus. Só pra ficar feio. Ô, delícia. Você nem gosta, né, mãe? Não. Quase nada. Sobra mais. Uhum. Aqui em casa, as crianças não gostam muito. Então eu, meu pai e minha mãe aqui, a gente vai destruir, rapaz. Ó. E o que não pode faltar na pizza é o orégano. É! Peguei um pouquinho, o orégano também é a gosto, tá bom? Se vocês não quiserem, não põe, ok? Ó. Depois você tem que pôr azeitona no final. Azeitona, claro, né? Azeitona sem... A pizza sem azeitona... Não é pizza. Não é pizza. Não é azeitona sem pizza. É. É. Certo? Muito bom. Pessoal, vou levar o forno novamente. Certo. Ok? Uhum. Lembrando que a massa pré-assada assim, sem ser o recheio, vocês podem pôr uma coisa normal também, tá bom? Na geladeira. Vou levar o forno. Quando ela estiver no ponto, eu volto mostrando pra vocês a pizza e o tempo que ficou, ok? Cuidado, você vai se queimar. Cuidado. Segura bem. Nossa, vou ficar triste. Vou ficar muito triste. Ó. Ó o forno, hein, pessoal? 150 graus, tá bom? Já voltamos. Pessoal, depois de 25 minutinhos, vamos dar uma olhada na nossa pizza, hein? Rapidão. Rapidão, não. Cuidado pra você não se queimar. O caso é, né? Se eu olhar rapidão aqui, eu fico sem o braço. Vou pôr aqui, ó. Só a azeitona. Vou fechar o forno. Vou desligar o forno, tá bom? Ó, vou mostrar pra vocês ela por baixo, tá bom? Porque por cima ela tá assada. Vou espetar aqui pra mostrar, ó. Por cima ela tá assada. Só não vai pegar cor por causa do molhinho que eu passei do atum, tá bom? Ó. Mãe, vê se consegue mostrar aí embaixo. Sim. Vira um pouquinho. Você fala assim? Isso. As pessoas verem. Ó. Show. Certo, pessoal? Certo. Vou cortar. Ok. Vamos ver se... É, mas é facinho, ó. Tranquilo. Ó. Eloísa. Eu não sei cortar reto. A Eloísa tá cantando ali, ó. É. Ó. Tá ótimo. Tá lindo o jeito que você tá fazendo. Olha, gente. Que crocante. Quase que não sai. É, você vai comer pizza daqui a pouco, irmão. Ó. Pessoal, façam na casa de vocês. Faz, 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 faz. A azeitona a gente tem mania de colocar ela no potinho, dar uma lavadinha nela sempre e pôr ela no potinho com água filtrada e põe um pouquinho de sal, tá bom? Por quê? Pra que permaneça conservada a azeitona. Show. Certo? Certíssimo. Ai, que delícia. Show. Certo, pessoal? Corta aí, filho. Corta aí. Corta aí. Não, coloca no prato. Só pra poder mostrar no prato. Ó, mostra no prato. Mostra mais pra cá, porque eu quero mostrar onde tá. Eita, nossa. Eita. Ó. É porque ela é furadinha. É, furadinha, ó. Vê se consegue ficar embaixo. Não precisa, filho, porque a gente já tinha mostrado, tá ótimo. Assim, pessoal? Show. Ó, pessoal, vou colocá-la de volta aqui. Coloca, eu preciso tirar foto da pizza. Precisa tirar foto, pra depois pôr na capa. É. Certo? E vou voltar aqui. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Compartilha com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Deixe sugestão de comentários. Deixe sugestão no seu vídeo. No vídeo aqui nosso. Comentários aqui, tá bom? Espero que realmente vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus Cristo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.